salve meus queridos e aí como é que tá pessoal vim trazer aqui é meu primeiro mouse game aqui só um bora olha aqui caramba mano top pai dia 403 eu vou abrir aqui com vocês tá bonito tá bora tirar isso aqui né que eu fico agoniado com isso aqui bora sai bora ó ó ó ai que gostoso vai oi vai fora daqui mano tá bonito mano oi 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 eu vou abrir aqui com vocês meus queridos eu quero só agradecer quem sempre tá acompanhando a live aí comigo sempre tá colando nos vídeos jogando comigo aí lembrando faço lá em todos os dias beleza bora tá bonito ó e é que é o mouse que eu tenho aqui que eu uso ele não é muito bom não, pra jogar. Bora lá, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu quero! Ai, 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 ai! Ah! Barulhinho gostoso, pai! Bora! Ui! Acha? Cheque! Isso, né? Eita, gostei. Bora aqui, bora ver. Bom, bora, quero só agradecer. Quem não me segue ainda, já segue, deixa aquele like, tamo junto. E fale aí, qual é o mouse game que você tem? Esse aqui saiu pra mim de 280. 280 saiu pra mim. Duzentos e... setenta e nove, noventa e setenta e tal, é de oitenta. Tão bora, tão bora, tão bora, tão bora, tão bora, tão bora. Ih, caramba, tô muito top, pessoal. Bem bonitinho. Tão bora, com todo cuidado, né? Todo cuidado é punk! Mano, como é que é essa zoeira? Top, né? Deixa eu ver o que que vem aqui. Negocinho bacana. Um desenho da Logitech. Acho que dá pra desenhar aqui. Uma caneta ali, daqui a pouco eu desenho. Tá com a caneta, tá? Mais, mais, mais. Tem nem cem reais aqui dentro. Caramba, mano! Olha que veio! Ui, pai! Um adesivo! Vou botar aqui, ó. Adesivozão, ó. Vai ficar da hora. Você rir? Deixa aí o adesivo. Muito legal, ó. Vou tirar da caixa de novo. Aqui vem o manual. Ficou bacaninha, hein? Não vou ler. Não, mas... Ó, uma lidinha aqui. Vou ler lá. Um livro. Veio um livro aqui. Garantia de dois anos. Minha nota. Boa. Ó, caderninho aqui. Tem mais. É, por enquanto só isso. Tamo junto, meus queridos! Um borolá, pai! Eu quero ver o bicho! Ainda vai! Olha, vem tudo... Tudo trabalhado, tudo... Muito bonito, bicho! Muito gostoso, cara! Ui, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai... Olha do lado! Ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, pai! Minha nossa senhora! Top demais! Top demais! Deixa eu tirar esse velho aqui. Pedrada nesse velho aqui. Olha! Veio um pezinho. 10 gramas, ó. Pezinho aqui, 10 gramas. Muito bacana. Tem gosto de mouse mais pesadinho, né? 10 gramas. Faixa. Muito bacana. Muito bacana. Mas eu não vou botar, não, porque eu quero é leve. Pô, prende o bacana aqui. Abatida, 10 gramas. Muito top. Gostei demais! Agora só vai dar aqui. Salve, 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 meus queridos. Isso aqui é meu primeiro mouse, mano. Caramba, graças a Deus, sonho realizado aí. Vou deixar aí pra vocês um pouquinho de gameplay. Vou fazer o estete com ele. Bora ligar aqui, né? Tem RGB. Só o filé do boi. Só o filé do... Tem RGB, não dá mais FPS, né? Vou ligar o console aqui. O console. Caramba, mano. Muito top, pessoal. Dá pra... Muito top, muito top. Primeiramente, obrigado, meu Deus. Fiquei de realizar um dos meus sonhos. Muitos vêm aí. Beleza? Opa! Minha Nossa Senhora e o RGBzão, pai. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo, ó. Caramba. Muito top, mano. Muito top. Esse aqui, o outro que eu tinha. Olha aí. E o meu primeiro mouse. Primeiro, segundo. Olha aí como vai evoluindo, mano. Vai evoluindo, ó. Primeiro. Segundo aqui, já tava bacaninha. Mas não é muito bom pra jogo. E, ó. Ó. Muito top, mano. Top. Vou pegar esse aqui pra cá. Bora. Eu vou apagar a luz aqui pra gente ver esse RGBzão, pai. Ainda mais EPS. E aí, ó. Apaguei a luz aqui. Bora ver a outra luz. Vou apagar a outra luz aqui. Tu é doido, pai. Tu é doido, 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 mano. Olha aí. Bonito, mano. Muito legal, cara. Ih, deixou. Deixa eu... Muito, cara. Muito premium. Muito top, mano. E esse aqui ainda nem é o último modelo. Já tem novos modelos. Só que... Eu só tenho condições ainda por esse aqui. Quem não tem, pessoal. Logo, logo vai conseguir. Devagarzinho a gente chega lá. Vocês viram o meu primeiro mouse aí, né? Cara, muito gostoso. Muito bonito. Top demais. E aí, é isso aí, mano. Vou deixar mais um pedacinho de gameplay. Eu jogando com ele. E quem me acompanha vai ver aí nas lives. Top. Top demais. Top demais. Top demais. Top demais. Eu magro. Top demais. Quem não me seguiu ainda aí no YouTube, já segue. Queridos, é top. Não sei se vai dar para... Sai daqui, Fanny. Não sei se vai dar para vocês... Estou muito feliz que eu consegui ter meu primeiro mousezinho. Já dá para jogar de boa, já. Então, tamo junto. Falou. É nóis. Não esquece de seguir. Comentar aí qual é o seu mouse e qual o mouse que você gostaria de ter. E a gente sabe que é difícil, mas uma hora vai dar certo, beleza? Tamo junto. Falou. É nóis, meus queridos. Tua alegria, mano. Vai dar tudo certo. Como eu falei, né, meus queridos? Para que serve isso aqui que veio aqui? Até eu me encabulei. O que é isso aqui? Mas é muito top, ó. Tipo assim. Muito legal. Tu pega aqui, ó. Coloca. Estão vendo aí, ó. E aí risca aqui, ó. Faz o desenho. Faz o desenho, pai. Desenha. Tu é um artista, mano. Vai. Desenha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Top, pai. E aí, vai. Olha aí, ó. Oh. Tá que eu sou ruim de desenho, mas tá aí. Agora não. Ficou muito top. Aê, vai. Olha aí, ó. Muito legal. Tá de parabéns. Parabéns, veja. Top. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.